Mora da Celeste Mora da Celeste Eu fui informado como lá vai ser Eu recebi carta que veio de lá Me convidando, estou preparando, vou viajar Viajei pra o céu, a irei morar Ele disse pra mim quem dá lugar A entender pode se preparar Cria coragem, deixa bagagem pra viajar Glória a Deus! Música Quanta beleza que existe lá O céu esplendor sempre a brilhar Os muretis jaspe brilha com o pudor A fonte é o jardim, tudo é belo assim Cidade de amor Viajei pra o céu, lá irei morar Ele disse pra mim quem dá lugar Ainda é tempo de se preparar Cria coragem, deixa bagagem pra viajar Cria coragem, deixa bagagem pra viajar Cria coragem, deixa bagagem pra viajar Aleluia!